Oi gurias, tudo bom? Hoje nós vamos falar de pincéis. Sim, eu sei que vocês amam pincéis assim como eu e hoje eu vim trazer os meus pincéis favoritos. Aqueles pincéis que tu consegue usar pra fazer qualquer maquiagem. Eu sei que tu fica aí olhando esses kits de pincéis completos e fica desejando eles. Mas será que eles vão ser úteis pra ti? Será que tu vai precisar de todos aqueles pincéis? É isso que eu vou te contar agora. Mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e também seguir a gente no Instagram, porque lá é o conteúdo exclusivo. Vamos lá? Então, aqueles kits de pincéis gigantescos com 20 e poucos pincéis são lindos, eu sei, mas eles não são tão úteis assim, porque vem muitos pincéis repetidos. Por exemplo, esses dois pincéis vieram no mesmo kit. Os dois são pincéis de precisão. Um é um pouquinho mais arredondado, outro é um pouquinho mais achatado. Mas pra ti na automaquiagem não vai fazer tanta diferença, entende? Por isso hoje eu trouxe os pincéis assim, ó, que tu tem que ter pra fazer qualquer maquiagem e eles tu consegue também adaptar. Por exemplo, usa no olho também, consegue usar no rosto. Eu trouxe assim uma seleção de poucos pincéis, mas que tu consegue fazer a maquiagem completa. E eu vou começar pelo famoso Dual Fiber ou Kabuki Dual Fiber ou só Kabuki. Os pincéis Dual Fiber tem esse nome porque ele tem duas fibras, essa branca e a pretinha. E elas são fibras meio separadas. Elas são cerdas muito macias e ótimas pra aplicar base, produtos em creme. Esse aqui é da Ruby Rose, ele é muito bom. O tamanho dele é perfeito. Tu consegue dar batidinhas, tu consegue polir a base com ele. É muito legal esse pincel. Eu indico muito, tá? Eu usava ele mais, confesso, mas é um pincel assim, que nunca me deixa na mão. Então eu sempre tenho ele pra usar quando eu preciso aplicar base ou até contorno também, ele dá bem certo. E também esse pincel tem diversas formas, tá? Por exemplo, tem esse daqui que é um pouquinho mais molinho. Esse aqui que é mais arredondado. Tem esse aqui que é mais chanfrado. Então esse pincel, ele tem diversos tamanhos, diversos modelos. Eu indico pra ti o topo reto porque ele é muito útil e tu vai conseguir se adaptar, sabe, com ele, assim. Tu vai conseguir fazer uma maquiagem de maneira muito fácil. Então eu te indico o primeiro pincel Kabuki de topo reto. Segundo pincel essencial que tu precisa ter é um pincel pra pó. Inclusive, se vocês não viram o vídeo que eu fiz a maquiagem completa com os dedos, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, eu falei que o pincel que eu não abriria a mão é o pincel de pó. Então esse aqui eu gosto muito porque ele é chanfrado e eu encaixo ele perfeitamente abaixo dos olhos e consigo varrer. Então eu gosto bastante desse aqui. Esse aqui é da Macrylan e é um pincel bem grandão, bem macio, tu consegue aplicar o pó. E também pode ser o tradicional, redondinho. Eu gosto muito assim chanfradinho por ser mais fácil. Mas o pincel de pó vocês precisam ter, facilita muito a vida. Terceira indicação é o pincel pra contorno. Já falei sobre contorno por aqui e o pincel é um item assim essencial para um contorno perfeito. Então eu sempre indico os pincéis também chanfradinhos e menorzinhos que encaixam perfeitamente aqui e tu consegue fazer o contorno, tá? Esse aqui é da Ponvel, ele é bem pequenininho, ele encaixa perfeitamente, mas também funciona super esse aqui da Macrylan que é um pouco maior, ó. Então pincel chanfradinho pra contorno é muito bom e facilita muito. Depois que tu tiver um pincelzinho assim, tu vai achar muito mais fácil fazer o contorno se tu tiver problema por aí. Então super indico, tu consegue usar ele também pra fazer um esfumadão aqui se precisar. Então é um pincel bem versátil. Outro pincel que não pode faltar na minha opinião é um pincel pra blush. Tu pode usar os pincelzinhos que tem assim mais pontudinhos pra aplicar blush. Ele fica mais preciso, então ele fica um blush um pouquinho mais forte. E também os pincéis mais tradicionais, assim que tu consegue aplicar o blush sem ficar nada marcado. Esse aqui também é da Ponvel, eu gosto muito. E ele também pode ser usado pra pó, então vai que um dia tu esquece, dá pra te usar aqui, já limpa ele um pouquinho, passa no rosto inteiro, então é um pincel bem legal. Agora falando em pincéis para olhos, eu trouxe o pincel pra sobrancelha. Pra caso tu queira aplicar a sobrancelha, tu consegue aplicar com ele e já consegue esfumar. Esse aqui é da Guinness Berenice, é o meu preferido. Eu gosto muito da praticidade dele, já aplica, já esfuma. E caso tu precise fazer um delineado mais esfumadinho, também tu consegue usar ele porque ele é chanfradinho. Então é um pincel bem prático de tu usar no dia a dia. Agora falando de esfumar, eu sei que vocês querem ter todos os pincéis de esfumar, eu também quero. Mas eu trouxe aqui os meus pincéis favoritos pra vocês terem aí uma ideia de qual escolher, tá? Trouxe três tamanhos, por quê? Porque um é bem pequenininho, ó, como tu pode ver, é um pincel bem pequenininho pra esfumar. Tu consegue aplicar a sombra com ele e depois esfumar. E ele é muito bom porque ele tem muita precisão também aqui embaixo, é ótimo de esfumar. Daí ele trouxe um pincel um pouquinho mais, um tamanho mais médio, né? Também de esfumar, tu também consegue aplicar a sombra e esfumar com ele. E aí eu trouxe um pincel bem grandão pra poder também esfumar. Esse aqui é bem mais fácil. Eu não gosto de aplicar a sombra com ele, mas ele é muito fácil de esfumar e fazer aquele esfumadão, sabe? Bem rápido assim. E também tu pode usar ele pra iluminar, passar o iluminador com ele dá muito certo. Então eu te indicaria ter esses três tamanhos de pincéis. Um pequenininho, um médio e um grande. Mas se tu não pode ter os três, escolha o médio porque vai ficar um meio termo, né? Tu consegue aplicar e esfumar com muita facilidade. E eu adoro esses aqui da Macrylan. Pra quem quiser saber, esse aqui é o P911. O médio é o P913. E o grandão é o A10. São os meus pincéis preferidos que eu trouxe pra vocês. Agora não esquece de comentar aqui qual que é o teu pincel preferido. Qual que é o pincel assim que não fica sem. E, claro, manda esse vídeo pra uma amiga que tá começando a maquiar e tu acha que ela vai querer conhecer mais sobre os pincéis, tá bom? Ah, amanhã tem vídeo novo, tá? Tchau! 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 Tchau!